Estilo Shake R.O. Ronete, Raia Boa, Santa Fé, Camaro, Porte, Lamborghini Um brinde de chão, dou em várias minas de elite Cheguei na balada, deu sua sensação Chega e solta o tambor, já chegou o patrão E elas vão no chão, elas vão no chão Elas vão no chão pra conquistar o patrão E elas vão no chão, elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão, ou vai no chão Ou vai no chão pra conquistar o patrão E elas vão no chão, elas vão no chão Pra conquistar o patrão Deu mais de um amor E todas elas vai no chão Pra conquistar o shake, meninas E tem que ostentar E mostrar que tem Sou cordão de ouro E nota de cem Nossa firma é forte O melhor nós outro Sou de R1 Bonete, raia, moça E Santa Fé, camada Porte, Lamborghini Um brinde de chandão E várias minas de elite Cheguei na balada Eu sou a sensação Deu estilo shake Solta o pancadão, abre o som, vai! Elas vão no chão Elas vão no chão Elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão Elas vão no chão Pra conquistar o patrão Ela vai, vai no chão Vai no chão, mãe, vai! Elas vai no chão Pra conquistar o patrão No chão Vai no chão Vai no chão Pra conquistar o patrão Pra conquistar o patrão